E no quarto seminário setorial de redes de alimentação da BF, está aqui comigo o Enzo Dona, que é diretor da ECD Food Service e que vai dar uma palestra sobre panorama desse segmento. O que está acontecendo nesse segmento, Enzo? O sistema de franquia na área de alimentação, ele continua crescendo de forma vigorosa. O ano passado foi em torno de 17%. Mas também o mercado de alimentação como um todo também cresce. Ou seja, todos os outros setores estão crescendo. Dentro do segmento de franquias, temos alguns segmentos que estão se destacando com maior intensidade que outros. Então, ainda o setor de sanduíche continua sendo o mais relevante, em torno de 60% do faturamento do setor e ainda originário do segmento sanduíche. Mas cresce muito o de comida variada, grelhado, que é uma nova composição, digamos, onde você tem diversas ofertas gastronômicas de grelhados, comida variada, etc. Um pouco a comida de casa trazida para a praça de alimentação. Esse setor está crescendo. O snack, digamos, e cafeteria, a pequena refeição, também cresce a taxas já, alguns anos, a taxas mais vigorosas. Algumas outras áreas estão, digamos, com crescimento mais leve, mas fundamentalmente os destaques são esses dois setores. Tanto o consumidor quanto o empresário desse setor, Enzo, estão mais preocupados com a questão da saúde? Há uma preocupação com a saudabilidade. É óbvio que existe isso daí. E talvez a manifestação disso seja que aqueles setores que estão ligados mais a comidas balanceadas, mais saudáveis, são os que também estão mais crescendo, até no face food. O que vem como tendência para esse setor de alimentação, Enzo? Eu acredito que o desafio, como você acabou de comentar, é mais saudabilidade na alimentação, mas aquela coisa de, numa conveniência, digamos, numa velocidade que o público que vai almoçar no dia de trabalho, ele precisa ter uma rapidez no atendimento, mas tem a qualidade no atendimento e também tem uma comida também com qualidade. Ou seja, muitas vezes, isto não é sinônimo, digamos, velocidade, às vezes não trai necessariamente uma boa comida. Então, esse desafio para o empresário do setor vai ser muito grande nos próximos anos. Dar, no mínimo tempo possível, uma alimentação balanceada e que satisfaça o consumidor. Isso, a gente vê observando aí números que mostram que a alimentação fora de casa vem crescendo muito. As pessoas estão comendo cada vez mais fora de casa. Os empresários desse segmento, eles vêm faturando mais também? O faturamento do setor, diariamente, é 420 milhões de reais. Nós temos hoje, no Brasil, 60 milhões de transações feitas todo dia fora de casa. Desses 60 milhões, 3 milhões são no sistema de fast food. Ou seja, ainda é 5%, digamos, tem um espaço muito grande para o sistema de franquia crescer. O universo é grande. 60 milhões de transações dia com um faturamento de 420 milhões. Só que aí, esses 420 milhões, vai 13% imposto, 22% em mão de obra, 35% em mercadoria, matéria-prima, 9% em custo de ocupação, aluguel, etc. Então, o setor está faturando mais, mas eu não sei te responder se o setor está, no final, lucrando mais. Eu acredito que aí vem um desafio de gestão. Ou seja, já que é um setor que cresce, de que maneira eu posso tornar essa oportunidade uma oportunidade de lucratividade? E quem é o sistema de franquia, o empreendedor dessa área que vai ter sucesso daqui para frente, Enzo? Primeiro, aquele que conhecer o seu cliente. Infelizmente, ainda não estamos carentes nesse aspecto. Conhecer a fundo o cliente. Hoje, no seminário, já duas empresas já apontaram e trabalharam nisso aí. Como que funciona a cabeça do consumidor? O que ele espera daquele empresário que fornece uma refeição no dia a dia? Então, a primeira coisa, conhecer o seu cliente. Segundo, gestão. Como que eu administro este negócio que não é uma extensão da minha casa e da minha família? É um negócio. E como negócio tem que dar lucro. Então, controlar perfeitamente tudo que é gasto, custo. Terceiro, mão de obra, qualidade no atendimento. Independente que nós tenhamos velocidade no atendimento, nós temos que ter qualidade nessa velocidade. Então, é importante também esse desafio de ficar treinando, capacitando, que o sistema está mostrando muito isso, de que há uma preocupação das empresas para, digamos, garantir um aperfeiçoamento na mão de obra. Enzo Dona, da ECD Food Service, muito obrigada. Eu conversei com o Enzo aqui diretamente do 4º Seminário Setorial das Redes de Alimentação da ABF. Até a próxima.